Nós estamos juntos aqui, artistas e músicos, construindo um coletivo provisório chamado Vozes do Laranjal, que é um coro que agendou uma visitação, uma visita guiada no Palácio Piratini. Espero que eles... a visita não foi cancelada, ela está valendo, a gente entra agora às dez e meia. Então, espero que a gente consiga entrar no Palácio para fazer reverberar naquele espaço histórico, que também é um espaço de resistência, que também é um espaço de zelo pela democracia, fazer ecoar naquele espaço, ainda que o governador não esteja lá, e talvez não mereça estar lá, desse espaço tão emblemático, fazer ecoar naquele lugar um manifesto dizendo que a nossa voz de artistas, de músicos, de atores, de poetas, de letristas, de intelectuais do Rio Grande do Sul está sendo calada, essa voz está sendo silenciada através do fechamento da TVE e da FM Cultura. Isso decreta a nossa morte simbólica como artistas. Esse ato, ele é um ato pacífico, ele é um ato irreverente, de certa forma. Vamos ver se a gente consegue entrar, tem uma molecagem aí de roteiro, cinematográfico. Se der para entrar, vai ser lindo, e a gente vai ter um cenário legal, como uma sala de negrinho do pastoreio para fazer esse manifesto. E eu acho que as palavras que a gente disser lá dentro vão ficar lá dentro e a gente zela para que ela entre, essas palavras entrem na mente, na cabeça, nos ouvidos do governador e das pessoas do poder do Estado que se dêem conta do crime que eles estão fazendo. Então, é isso. A gente vai contar com vocês agora para fazer a cobertura do nosso coral. E a gente vai cantar junto. Temos artistas de várias tendências, várias gerações. Está lindo esse grupo. Ele vai ser lindo. Tá? Falamos aí. Olá pessoal, a gente está aqui ouvindo o Pedro, aprendendo sobre o Palácio do Perotinio, onde abriga o atual governo. E na verdade, nós somos o Grupo Laranjal. Estamos aqui todos, reunidos. Nós estamos aqui, na verdade, para fazer o manifesto pela TVE, FM Cultura e Fundações Estaduais. Vem com nós. O Palácio do Perotinio é uma visita cultural. O Palácio do Perotinio existiu antes do atual governo, vai existir depois do atual governo. Então, se possível, evitá qualquer comentário ou qualquer coisa que possa ser interpretada. porque acaba por ter uma situação um pouquinho complicada. Claro. Aí, quando isso acontece, eu sou obrigada a encerrar a visita. Tá bem. Ok? Bem, esse é o Palácio do Perotinio. É atual sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Esse Palácio do Perotinio não foi o único prédio ter essa função. Existia um prédio anterior que também ficava no mesmo local onde nós estamos. Esse Palácio aqui já passou por tantos governos e a gente segue aqui. E a gente continua, passa governo, vem governo, vai guardando. E a gente, como artistas, vai continuar. E estamos aqui íntegros. E esse é o nosso objetivo. Conseguir comunicar através da arte. Conseguir tocar na alma das pessoas através da arte. Conseguir menos indiferença, menos preconceito, menos censura abaixo do abuso que nós estamos vivendo. E viva a arte. Megrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Tem que dar o chá. Megrinho do pastoreio, megrinho do pastoreio, megrinho do pastoreio, megrinho do pastoreio, gaúchos, realizamos um singelo ato de ocupação simbólica do Palácio Piratini, na tentativa de fazer chegar aos olhos e ouvidos do governador José Ivo Sartori, nossa mais absoluta indignação com a política de fechamento das emissoras e desestruturação da comunicação pública do estado do Rio Grande do Sul. O fechamento da TVE e da FM Cultura representam o mais cruel silenciamento da nossa voz artística, da nossa produção intelectual e a ampliação do abismo que já existe entre os criadores gaúchos e a população do nosso estado. A TVE é a única emissora pública em canal aberto e a FM Cultura é a única emissora FM que veicula nossa arte sem restrição de credo, estilo ou ideologia. A nossa identidade, assim como a criatividade gaúcha, seja urbana ou rural, não devem, não devem ser limitadas ao enquadramento e formatação apenas em emissoras com fins lucrativos, cuja grade de programação, grade de programação e distribuição de horários é ditada por quem? A supremacia conceitual do centro do país, a mesma que fez o governador colocar aquela antena numa obra de arte. Esse poder que a gente não concorda. Em todos esses anos, em diferentes governos, de diferentes orientações políticas, nunca tivemos nossa voz silenciada de forma tão brutal como se pretende fazer agora. A identidade e a criatividade de nossos artistas, de variadas tendências artísticas, estéticas, não pode simplesmente ser segredada da vida das pessoas que vivem no Rio Grande do Sul. Mas a gravidade, a gravidade, o fechamento das emissoras públicas da Fundação Cultural Piratini, não reside somente no silenciamento das vozes de artistas e de intelectuais gaúchos. A extinção das emissoras públicas também afeta diretamente a economia da cultura local, essa mesma que faz o Rio Grande do Sul grandioso e digno. Afeta a artesania de novas possibilidades de vida e de trabalho e, sobretudo, nega a vocação da Fundação Cultural Piratini como cabeça de uma grande rede estadual de emissoras públicas, universitárias, educativas e comunitárias que possibilitam não somente a expressão da população gaúcha por si mesma, com seus diferentes sotaques e modos de vida, mas atua no fechamento da única via de escoação de nossa produção cultural, na mais absoluta contramão da tendência mundial de produzir riquezas a partir do capital sustentável, proveniente de uma economia da cultura saudável e de uma indústria criativa vibrante. Encerramos o nosso manifesto agradecendo a todas as pessoas que apoiam a nossa causa democrática e cidadã e declaramos Não aceitamos a extinção das TVE, da FM e da Fundação Cultural Piratini e das demais fundações estaduais. Não há o que justifique esta violência contra o povo gaúcho, sua história e a sua identidade. Gritamos, afirmamos nosso direito constitucional, nosso papel cidadão foi agredido. Viva a TVE, a FM Cultura! Viva a Fundação Piratini! Viva a Fundação Piratini! Viva a Fundação Estaduais! Viva o povo, o Estado e o Brasil do Sul! Viva a Fundação Piratini! Viva a Fundação Piratini! Viva a Fundação Ind afterwards! Fala o seu governador, se acabar com a TVE, não vou mais falar com o Senhor! Viva a Fundação Antônio Diret AUDIO Alô, seu governador, se acabar com a TV, não vou mais falar com o Senhor. Alô, seu governador, se acabar com a TV, não vou mais falar com o Senhor. Alô, seu governador, se acabar com a TV, não vou mais falar com o Senhor. Alô, seu governador, não vou mais falar com o Senhor Alô, seu governador, não vou mais falar com o Senhor